Você é Adventista de Berça? Ah, sim, mamãe quando... Não sou de Berça porque mamãe não era Adventista quando ela caçou. Mas depois eu sou Adventista, então eu nasci, mamãe era Adventista, meu pai não era Adventista. E como que você conheceu o Evangelho? Foi através de sua mãe? Não, se envolvendo na igreja, assim, como muita gente na igreja, né? Se envolvendo na igreja e chegou 10, 11, 12 anos, tive vontade de me batizar, fiz os estudos e me batizei. Teve um momento, assim, marcante na sua vida, nessa decisão que você tomou? Ou simplesmente... Eu não sei, assim, quando eu me batizei, assim, eu sempre tive o desejo de falar para os outros. Então eu gostava muito do trabalho missionário naquela época. Mas, assim, e isso foi aonde? Isso foi lá em Olinda, na igreja lá de Olinda. Quando a gente... A gente era da igreja central e a gente foi... Eles tinham construído a igreja em Olinda, foi transferido para lá e... Não tinha ninguém para trabalhar, então a gente fazia tudo. Então foi uma época muito boa na minha vida, porque eu me envolvi muito na igreja, assim, fazendo as coisas. E aqui? Eu continuo envolvido. Quando você veio para cá e tudo, a participação sua na igreja... Quando a gente veio para cá foi ruim, porque a gente foi para a igreja americana, né? Então, assim, bem diferente do que a gente está acostumado. E depois eu comecei a frequentar a igreja brasileira em Boston. Vai ter muito mais participação. E me envolvendo novamente. Certo. Falando um pouco de igreja, o que você mais gosta na nossa igreja, na minha vida em Tiago? Eu gosto do louvor, da música. Estou envolvido na música, mas assim, é o que me chama mais, né? Eu gosto de estar ali e estar cantando e estar tocando. Essa coisa eu gosto muito. Tem alguma outra coisa que você gostaria de participar na igreja, que você se dedicaria em termos de participação, de fazer algo para a igreja? Alguma coisa que você tenha no... Eu gosto de me envolver nas áreas que eu realmente estou envolvido, essas são as áreas que eu gosto. Assim, eu nunca pensei em... Eu já trabalhei com as crianças, eu nunca pensei em trabalhar com as crianças. Trabalhei com as crianças e gostei. Mas assim, o que eu estou envolvido hoje é o que eu realmente gosto de fazer na igreja. Você trabalhou hoje na área de crianças e crianças? Eu cheguei a ser professor da Escolarça Latina, gostei, foi legal. E também fui diretor dos aventureiros, também foi muito legal. Qual foi a sua experiência nesse seu... Nessa sua passagem, nessas duas... Eu pensava que eu era uma pessoa que eu não poderia fazer isso. Assim. Às vezes eu ainda penso também, né? Porque eu não sou muito paciente às vezes, e criança requer paciência. E eu não pensei que eu ia me desenvolver da maneira que eu desenvolvi nessa área. E gostou? Eu gostei mais de ser professor na Escolarça Latina para os adolescentes do que trabalhar com as minhas igrejas. Mas foi gostoso. Certo. A gente sempre pede para as pessoas dar um testemunho, uma mensagem, alguma coisa diretamente para a nossa igreja. Você gostaria de... Com certeza. Eu não sei. A gente está numa época que... Sinal. A gente vai estar olhando na esquina, nem querendo ter um sinal da volta de Jesus. Então, eu vejo muitas pessoas desenvolvidas na igreja, mas também vejo muitas outras sentadas, sem fazer nada. Vendo para a igreja no sábado e pronto. Então, eu ficaria muito feliz em ver essas pessoas participando na igreja. Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei o que você... Qual o problema que você tem. Mas, se você olhar o noticiário hoje, você vê que Jesus está bem perto do altar. Então, está na hora de levantar, sair da cadeira e fazer alguma coisa. Se você não sabe o que fazer, sim, raspe em alguma coisa aí, entre em alguma coisa que você vai acabar fazendo, descobrindo que você pode fazer. Eu, uma vez, fiz isso e não sabia o que poder fazer e dar mais para a galera. Que bom. Bom, eu agradeço você pela participação e agora ficamos aqui. Eu agradeço a todos pela participação e que Deus possa abençoá-los. Tchau.